Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Alterosa. A polícia vai ouvir nos próximos dias as testemunhas do acidente entre dois ônibus na região central de Belo Horizonte que deixou dois passageiros mortos e outras 12 pessoas feridas. Um dos motoristas teria avançado o sinal, mesmo com toda a fiscalização no local. Um cruzamento com tráfego intenso, principalmente de ônibus, e bastante fiscalizado. Há radares de avanço em todos os semáforos, além de duas câmeras do olho vivo e uma da BH Trans. Passa todo dia aqui, perigoso, perigoso, é prestar atenção. Infelizmente o brasileiro, para respeitar a sinalização, respeitar a velocidade, essas coisas, por isso a gente tem tanto radar. As opiniões também são parecidas sobre o acidente. O assunto foi imprudência mesmo, eu não sei de qual parte qual foi, mas foi imprudência, foi, com certeza. Foram duas vítimas fatais na batida entre os ônibus. Jorge Luiz Vetoraz, de 64 anos, morreu no local. E Isa Atala Azizi, de 77, foi socorrido, mas não resistiu. Doze pessoas ficaram feridas, incluindo os motoristas. Segundo testemunhas, o condutor do 8107 descia o viaduto, quando atingiu a lateral do MOV, que seguia pela Avenida dos Andradas, em direção ao contorno. Várias testemunhas confirmaram para a gente aqui que o veículo do MOV avançou o sinal vermelho, o outro ônibus descendo o viaduto da Avenida do Contorno, não conseguiu segurar, parar o veículo, vindo a borrar o veículo do MOV. Mesmo a versão apresentada pela mulher de Reginaldo Lopes Batista, que dirigia o veículo da linha Concórdia São Pedro. Ela falou que não está lembrado direito, só lembra do MOV vindo assim, muito rápido, e ele tentando fazer o que podia, assim, no susto mesmo. Só defensivo mesmo, né, jogou, freou. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do MOV, Rogério Godinho Marinho, disse que foi o contrário. De acordo com o delegado que investiga o caso, é cedo para se definir um culpado. Além dos envolvidos, um pedestre e um motorista que testemunharam o acidente irão prestar depoimento. A experiência nos mostra é que, com certeza, um dos dois veículos avançou o sinal. Nós vamos dar cursos de investigações para verificar e apurar as responsabilidades. Ainda segundo o delegado, se ficar comprovada a versão de avanço de sinal por parte de algum dos motoristas, o condutor deverá ser indiciado por homicídio culposo e lesão corporal no trânsito, crimes que podem ter as penas somadas de até seis anos de prisão. Punição que a família de seu Issa diz que vai cobrar. Ontem, o motorista, ele foi completamente responsável de ter avançado o sinal do jeito que ele fez, né? Porque foram 20 e tantas pessoas, né? Nós não somos a única família que está sofrendo isso agora, tá? Então, é revolta mesmo. Você acredita que vai haver punição, que possa haver punição nesse caso? Olha, eu não acredito, não. Sabe, se você falar assim, ah, vai ter... Não, mas nós vamos lutar. Nós vamos lutar e nós vamos fazer ter. Três pessoas continuam internadas no Hospital João XXIII e outras duas no Odilon Berens. O estado de saúde delas é estável. Uma briga de trânsito pode ter sido motivo de um crime bárbaro no Vale do Rio Doce. Dois homens suspeitos de mandar torturar e matar um adolescente, dias depois da confusão, foram presos em Governador Valadares. A operação começou cedo. Policiais civis e militares fortemente armados foram ao bairro Vila Isa e cumpriram dois mandados de prisão. Os alvos da polícia eram estes dois homens. Segundo os policiais, eles são suspeitos de ter mandado matar um adolescente no ano passado. A vítima do crime é um adolescente de 17 anos. O corpo dele foi encontrado caído em uma estrada de terra na zona rural de Marilac no dia 14 de dezembro do ano passado. De acordo com os policiais, a vítima foi torturada antes de ser morta. A motivação do crime seria porque o rapaz de 17 anos teria tido uma briga de trânsito com um dos suspeitos. Porque essa vítima que foi torturada, no início do ano passado, ela teve uma discussão de trânsito com um desses que estão presos. E nessa discussão de trânsito, ela veio efetuar um disparo de arma de fogo que acertou na face dos que foram presos hoje. Continuaram tentando, a todo o exo, vingar essa briga de trânsito, esse disparo de arma de fogo no rosto. O homem que matou o adolescente ainda está foragido. Mas, segundo a polícia, ele já foi identificado. Já temos fotografias dele, inclusive ele é de Valadares, mas está foragido. Mas ele é maior de idade, as investigações vão continuar para lograr êxito na prisão dele também. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de governador Valadares. Segundo o delegado do caso, eles negam o crime. A polícia procura por uma quadrilha especializada em explodir caixas eletrônicos no centro-oeste do estado. Desta vez, o alvo foi uma agência bancária de Santo Antônio do Monte. Os bandidos ainda atiraram em dois carros. A explosão foi muito forte. O barulho assustou os moradores. Eu acordei com o barulho, era 3h15 da madrugada. Aí eu levantei e cheguei na janela. Quando eu cheguei na janela, a minha vizinha de frente já me lhe falou, o que é isso? Eu falei, é a caixa. Segundo a polícia, pelo menos cinco homens fortemente armados chegaram em dois carros e detonaram a agência da caixa no centro de Santo Antônio do Monte. A quadrilha ainda atirou várias vezes para o alto para intimidar os moradores. Quando eu chego aqui na esquina, os tiros já estavam pipocando e o pessoal correndo. Em frente à agência, a PM encontrou muita munição, inclusive cápsulas de calibre 38 intactas. Testemunhas contaram à polícia que segundos depois da explosão, os bandidos fugiram em alta velocidade por esta rua. De acordo com a PM, na saída da cidade, os criminosos cruzaram com dois veículos, se assustaram e atiraram várias vezes. Os carros foram atingidos, mas ninguém ficou ferido. Os militares chegaram pouco depois, mas não conseguiram localizar a quadrilha. Neste carro, a marca do tiro ficou na lateral. Os bandidos espalharam pregos para furar os pneus das viaturas. O banco é monitorado por sistema de vigilância e está a poucos metros de uma câmera do sistema olho vivo. Mas a PM não informou se a ação foi flagrada. Esta foi a primeira explosão de banco em Santo Antônio do Monte. Um adolescente foi apreendido, suspeito de assaltar uma padaria em Varginha. Na delegacia, ele partiu para cima da nossa equipe. O suspeito tem apenas 16 anos, mas tem a estatura de um adulto. O adolescente em nenhum momento se sentiu acuado com a presença da polícia militar. E por pouco, não jogou um capacete em nosso repórter cinematográfico. O menor acabou se soltando das algemas e se não fosse a mãe dele e a ação rápida da PM, o suspeito poderia ter agredido nossa equipe. Horas antes, segundo a PM, o adolescente foi flagrado pelas câmeras de segurança de uma padaria que fica no bairro Sion, em Varginha. Ele chega por volta das 6 horas da manhã, dá a volta na esquina e entra no estabelecimento. O criminoso finge ser um cliente e conversa com uma das atendentes. Assustada, a mulher não quis se identificar, mas lembra dos momentos de terror que viveu. Pediu um cigarro-avus, aí a minha colega de trabalho foi pegar, ele pagou o cigarro-avus, depois aproveitou, acho que ele viu a situação, não tinha ninguém na badaria. Aí ele saltou, pulou do balcão. Repare agora no pulo que ele dá para chegar até o caixa. O assaltante pega cerca de 200 reais em dinheiro e cigarros, depois dá a volta até o balcão. Com a mão na cintura, ele faz ameaças às vítimas, como se estivesse armado. Nós ficamos próximo à residência deles e deparamos com ele chegando nas residências, inclusive com a roupa e com todos os materiais aí do roubo, o celular e todo o dinheiro aí. Ele já tem três passagens por roubo, tem passagens por tráfico de drogas e inclusive porte de armas. A PM conseguiu recuperar o dinheiro e o material roubado na padaria. Uma das máquinas furtadas dos trabalhos para abertura de vias nos distritos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana foi encontrada a dois quilômetros do centro histórico da cidade. A informação é da empresa que alugou os equipamentos. Outras três máquinas, modelos escavadeiras hidráulicas de grande porte, também foram levadas durante o crime. Dois homens que teriam se infiltrado entre os voluntários são suspeitos. Eles ainda praticaram vários golpes na região. A dupla que havia se hospedado numa pousada de ouro preto continua foragida. O morador de Ribeirão das Neves sofre desde o ano passado com soluços que duram todo o dia. A doença não identificada já fez o homem perder peso, sem contar o surgimento de outros problemas de saúde. José Newton vive uma situação de desespero. Desde julho do ano passado, ele não para de soluçar. Tudo começou quando ele foi a uma UPA, depois de uma crise de diabetes. No UPA, eles falaram que ele deu um começo de ABC. Aí veio de lá com soluço. E depois disso, nunca mais o soluço dele parou. Por causa dessa crise de soluço, que já dura aí seis meses, José Newton já não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia. Falar não dá mais. E para se alimentar tem sido uma grande dificuldade. O ajudante de pedreiro de 42 anos já perdeu 20 quilos depois que começou a soluçar. Está sendo difícil, ele alimenta, mas comita tudo. Muito triste mesmo. Porque eu convivo com ele 24 horas, eu sei o que eu estou passando com ele. A enteada de José Newton disse que a família já procurou ajuda de diversos profissionais da saúde e não teve nenhuma resposta. Clínico, gastro, neurocirurgião e nenhum deles tiveram resposta. A própria médica aqui do posto de saúde, que está acompanhando ele mais, que está até dando mais um pouco de atenção nesse caso, ela falou que se ele continuar assim, ele vai morrer. Mostramos o caso para este médico gastroenterologista. Ele disse que José Newton sofre de um soluço crônico, bem longe do normal, que é de 4 a 8 soluços por minuto. Para o médico, o caso do ajudante de pedreiro é de cirurgia. Como esse quadro iniciou com, muito provavelmente devido a um AVC, ou pelo menos a suspeita desse AVC, eu acho que vale a pena investigar melhor se realmente houve o AVC, procurar um neurologista para isso, e também procurar um cirurgião torácico, que seria o profissional responsável para a realização dessa cirurgia do nervo frênico, se foi esse o caso do paciente. Veja agora a previsão do tempo para este sábado em Minas. Dia nublado e chuvoso no leste, norte e na área central. Nas outras regiões, sol entre nuvens e possibilidade de chuva isolada a partir da tarde. Em BH, mínima de 19 e máxima de 29 graus. A temperatura vai de 21 a 31 em Coromandel, de 17 a 30 graus em Oliveira. Fica entre 16 e 31 em Pouso Alegre, que é em Espinosa, mínima de 21 e máxima de 29 graus. A Belotur apresentou hoje como vai ser o carnaval na capital. Na região da Savas, por exemplo, vai haver mudanças. Carnaval mês que vem, que nada, a capital já está assim, no gingado da folia. E nesse clima, a Belotur apresentou todo o esquema que foi preparado para este ano. Os blocos começam a desfilar já neste sábado e vão até o dia 16 de fevereiro. Ao todo, são 200 blocos e 260 desfiles. Estão sendo esperadas 1 milhão e 600 mil pessoas. A Prefeitura vai incentivar que a festa aconteça somente durante o dia. Nós estamos incentivando um carnaval diurno, mas isso não é uma limitação, isso não é uma regra específica, é um bom senso. Então, no carnaval dos nossos palcos e da regional, a gente encerra, a gente propõe um carnaval diurno e a gente encerra um pouco mais cedo. O desfile dos blocos caricatos vai ser no dia 8 e as escolas de samba saem no dia 9. A Prefeitura vai montar palcos na Praça da Estação, na Avenida Brasil e para as crianças no Parque Municipal. Já nas regionais, um caminhão de som especial vai fazer a festa. Uma das mudanças para o carnaval deste ano vai acontecer na Savassi, que em 2015 foi um dos pontos de maior concentração de foliões. A Belotura anunciou que para oferecer mais segurança e mobilidade, não vai montar palcos e nem promover atividades aqui na região, que desta vez vai servir apenas de passagem para os blocos. A Savassi chegou ao seu limite, então a gente precisa entender que colocar mais, incentivar a permanência na Savassi já não é mais possível. Então, nós estamos fazendo com que o espaço urbano seja melhor utilizado, como uma grande rede, a festa feita numa grande rede, não só concentrada no espaço. Os foliões vão contar com 8 mil instalações de banheiro, que vão circular pelos pontos estratégicos. Foi montado um esquema especial de segurança, em parceria com a PM. A polícia está consciente do crescimento, nós fizemos reuniões e passamos para eles as nossas estimativas e eles estão fazendo o seu plano de atuação e também de contingência. O número de ambulantes que se cadastraram para o carnaval subiu de 1.180 em 2015 para 3.426 este ano. Um patrocinador vai colocar 14 ônibus para circular de graça na Avenida do Contorno, todos os dias, de 10 da manhã às 8 da noite. E o foco da Belo Tour vai ser na campanha que já começou, BH Consciente. E uma campanha nas ruas de Belo Horizonte incentiva os comerciantes a trocar as bebidas em garrafa pelas enlatadas durante o carnaval. A mudança ajuda na segurança dos foliões e na limpeza. Garrafa aqui não. Carnaval bom mesmo é na lata. É o que a prefeitura tem incentivado. Ainda mais num feriado, quando o consumo de bebidas alcoólicas costuma aumentar bastante. O trabalho de conscientização deve ser feito em pelo menos quatro bairros da capital. Na Savas, este grupo distribuiu panfletos e cartazes. Para evitar confusão mesmo, porque a garrafa é perigosa, então mesmo para a gente é complicado, né? Então a gente não libera mesmo a garrafa. A iniciativa também agradou os consumidores. Pode, sei lá, quebrar, atingir uma pessoa. Eu sou a favor da lata. A campanha conta com o apoio da Belotour, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e também da APM, já que um dos objetivos da proposta é garantir mais segurança aos foliões. Nós consideramos que a lata é mais adequada porque a garrafa pode vir a se tornar uma arma na mão de um folião que possa estar mais exaltado, né? A expectativa é de que mais uma vez milhares de pessoas curtam o carnaval da cidade. As programações oficiais começam neste sábado e vão até o dia 16 de fevereiro. E com menos garrafas nas ruas, este representante da Belotour diz também que o trabalho de limpeza vai ficar mais rápido e fácil. Nós vamos ter os catadores, nós vamos ter a própria limpeza urbana que tem um benefício em relação a isso. Então a gente também está jogando com a latinha esse ano. Daqui a pouco a exposição que celebra a vida e a obra de um dos pintores mais premiados do país. Nós voltamos já. Vai ser aberta na semana que vem, Belo Horizonte, a maior retrospectiva do artista Iberê Camargo, um dos principais pintores do modernismo brasileiro. Abandono, dor, desespero. Marcas do homem que usou a arte para retratar a vida. A série No Vento e na Terra que abre a exposição é justamente a última produzida pelo pintor modernista. As telas impressionam pela grandeza e pelos traços sombrios. Essa carga existencial, emotiva, está muito presente, esse compromisso com uma verdade existencial está muito presente ao longo da sua trajetória. A exposição, um trágico nos trópicos, apresenta as fases mais importantes do artista gaúcho. Revela como os esboços viravam pinturas. Eduardo trabalhou com Iberê Camargo no início da década de 90, quase no fim da vida do pintor, que morreu aos 79 anos, em 1994. Sempre trabalhando, não parava mesmo, né? Se ele estava descansando, ele estava ou fazendo um desenho, ou ele estava trabalhando com a gravura, ou escrevendo. Ao todo, são 134 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras e livros escritos pelo pintor. Documentários que revelam os bastidores do trabalho dele, também serão exibidos. Além dessa viagem pela exposição, o visitante pode conhecer a vida do artista de outra forma. O acervo digital da Fundação Iberê Camargo também está disponível na mostra. Aqui você pode sentar tranquilamente, escolher uma pintura, por exemplo, e saber tudo sobre a tela. O que ele convida o espectador é para se deixar espantar, se espantar com a composição de cores, com as tensões de luz e de sombra, capacidade de pegar elementos, temas tão banais. Dá isso uma transcendência, dá isso uma dimensão extraordinária, que é a tradução que o artista faz do dia a dia, numa experiência poderosa. A exposição vai ser aberta na quarta-feira, dia 27, e fica até 28 de março, no CCBB, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A entrada é de graça. A edição desta sexta termina aqui. Boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite para você.